Olá, seguidores do canal! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Olha só que gracinha esta ovelha que nós vamos fazer, totalmente feitas de garrafa pet. Gente, ela é muito fofa. Façam aí na casa de vocês, vocês vão amar fazer. Sem falar que ela fica muito linda decorando os ambientes. E eu vou mostrar hoje, neste vídeo, como você vai fazer o passo a passo completo. Então, fique comigo até o final do vídeo, e que nós já já vamos começar. Mas antes, eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal. Se você não for inscrito, também ative o sino das notificações para receber meus próximos trabalhos. Peço também que você compartilhe este vídeo. Nós vamos começar a ovelha utilizando duas garrafas de dois litros. E nós vamos fazer o seguinte, você vai colocar uma garrafa inteira dentro da outra. Essa daqui, você vai cortá-la mais ou menos um pedaço assim, olha. Então, eu encaixei uma garrafa inteira dentro da outra cortada. Então, temos aqui o corpo da ovelha. Para a gente fazer a cabeça da ovelhinha, nós vamos usar duas garrafas de um litro e meio. Você vai precisar cortar para a cabeça essas duas garrafas de um litro e meio. As duas devem ter 14 centímetros iguais. Elas serão encaixadas uma dentro da outra. Mas antes de encaixarmos, nós vamos primeiro fazer um furinho aqui, dos dois lados, para prendermos a orelhinha da ovelha. Eu vou usar uma garrafa de um litro e meio. Vou cortar as duas orelhinhas da ovelha. Eu recortei essa parte lisa da garrafa de um litro e meio. Eu vou dobrar ao meio e vou fazer as duas orelhinhas. Cortar aqui e arredondar a parte de baixo. Você vai juntar a parte de cima, desta forma, formando a orelhinha da ovelha. E você vai usar o grampeador. Nós vamos pegar uma das partes da garrafa e vamos colar as orelhinhas. Olha, para isso, nós vamos fazer aqui do lado uma abertura e vamos encaixar a orelhinha. Observe que, ao encaixar a orelhinha por dentro do orifício que eu cortei, eu vou prender por dentro com um lacre. E você vai fazer isso também na outra orelha. Agora, você pode retirar o grampo, tá bem? Porque já está preso na garrafa. Podemos agora encaixar a outra parte da garrafa. Não podemos esquecer que, ao encaixar a outra parte da garrafa, observe se esta parte está para cima, pois será o narizinho da ovelha. Temos, então, a cabecinha da nossa ovelha. E para fazer o pescoço, nós vamos usar uma garrafa de um litro e meio. E vamos cortar aqui, ó, mais ou menos uns dez centímetros de baixo para cima. Depois de cortada, você vai encaixar esta parte de dez centímetros aqui, nesta parte de cima. Você vai fazer dois furos e colocar um lacre. Eu coloquei o lacre prendendo esta parte do pescoço. Agora, depois que você colar o lacre e puxar bem apertado, você, então, vai encaixar esta outra parte aqui. Porém, você vai cortar aqui, ó, um pedaço. Para o pescoço não ficar muito comprido. E esta outra parte do pescoço, nós vamos fazer isso. Você vai pegar a cabeça, aqui na parte de baixo, vai fazer um furo e vai encaixar a garrafa. Agora, você vai posicionar o pescoço aqui dentro. Depois de encaixado, você vai posicionar a cabecinha da ovelha para baixo. E agora, você vai encaixar esta parte aqui de cima na parte de baixo. Olha só. Você vai prender usando a solda quente, fazendo uns furinhos assim, olha. Porque aí, uma parte vai grudar na outra. E um outro detalhe é que a manta de garrafa pet, ou os pelinhos, né? A pele que nós vamos fazer de garrafa pet, vai esconder também esta parte aqui. Então, temos aqui já montado o corpo, o pescoço e a cabecinha com as duas orelhas. Agora, nós vamos montar as perninhas. E para as perninhas, nós vamos precisar de oito garrafinhas de 250 ml. Então, nós vamos fazer assim, olha. Uma, ela vai ficar inteira, tá bom? A outra, vai ser cortado apenas o fundo. Então, você vai encaixar a cortada no fundo. Temos uma perninha. Para ficar seguro aqui, você também pode usar o soldador quente, fazendo uns furinhos aqui. Ou amarrar com arame. Então, temos aqui as quatro perninhas da ovelha. E vamos marcar e encaixar as quatro perninhas aqui, olha. Eu colei as quatro pernas, olha, encaixado. E se você quiser, pode passar também a cola de silicone quente, tá bem? Ou você pode prender também com um araminho, se você quiser. E temos aqui a ovelhinha já montada, as quatro perninhas, o corpo, o pescoço e a cabeça com duas orelhas. Agora, nós vamos montar a imitação da pele com a lã. E para isso, nós vamos usar essas garrafinhas. Você pode usar todas iguais, se você quiser. Ou você pode usar também garrafas alternadas, de 600, de 200. Nós vamos cortar aqui nesta região, somente o fundinho. E vamos colar uma na outra, fazendo uma amarração. Nós vamos juntar dois fundos, um juntinho do outro. Na lateral, você vai fazer um furinho com a máquina de solda quente. E você vai colocar um lacre. Se você não tem lacre, pode usar arame ou outra coisa. Você vai colando os fundos de garrafa. Você vai medindo o tamanho e vai encaixando. Então, vai ficar assim um engradado de fundinhos de garrafa. Aqui tem de vários tamanhos. Mas, se você quiser, pode colocar tamanhos iguais. Agora, você vai medindo no corpinho da ovelha. Quando você ver que encaixou, você vai usar lacres para prender o trabalho. Eu tô prendendo aqui na frente. Você prende também na parte de baixo. Um fundinho com o outro fundinho. Você faz um furinho e passa um lacre. Aqui ela já está todinha amarrada. E agora, depois de totalmente prontinha, nós vamos passar o spray branco. Eu apliquei o spray. E olha só como já ficou uma fofura. E nós vamos fazer agora algo que eu me esqueci. Eu deveria ter feito antes. Mas, depois de pintada, foi que eu me lembrei deste detalhe. Que é os cabelinhos da lã. Aqui a gente vai colocar no alto da cabecinha da ovelha. Então, você vai pegar três fundinhos de 250. Faz um furinho em cada lado. E usa o lacre. Agora, você, depois de preso, você vai pegar mais um fundinho de 250. E prender em cima, fazendo um furinho de cada lado. E apertando também com o lacre. Vai ficar assim. Agora, você vai aplicar o spray. E vai prender, vai aproveitar já os furinhos que tem nas duas orelhinhas. E prender aí em cima, o cabelinho da ovelha em cima. Os peizinhos, eu retirei as tampinhas brancas. E coloquei tampinhas pretas. E para finalizar, nós vamos passar levemente o pincel dourado. Em todo o pelinho da ovelha. E os olhinhos, eu fiz com duas tampinhas de garrafa. Eu pintei de rosa bebê. Fiz dois círculos. Branco. Pintei de preto dentro. E fiz um tracinho. Agora, é só colar na carinha da ovelha. E olha que lindo que ficou essas ovelhinhas. Eu estou apaixonada por elas. Até fiquei com elas aqui, para decorar o sítio. E olha, você pode fazer na sua casa. É uma linda reciclagem. Você está reciclando materiais que geralmente iriam para o lixo. E eu amei esse trabalho. Espero que você tenha gostado. Faça e manda fotos para mim. Se você gostou, dá o seu like para mim. Não deixe de se inscrever aqui no canal para receber todas as novidades. Muito obrigada por você ter assistido o meu vídeo até o final. Ative as notificações para receber todos os próximos trabalhos. E se puder, compartilhe para mim este vídeo. Muito obrigada. Tchau. Até o próximo trabalho. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri